E o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem quatro novos nomes que vão integrar o segundo escalão da pasta. Rogério Seron vai chefiar o Tesouro Nacional, Robinson Barreirinhas vai ocupar a Receita Federal, Guilherme Melo vai assumir a Secretaria de Políticas Econômicas e Marcos Barbosa Pinto a Secretaria de Reformas Econômicas. Além disso, Geraldo Alckmin foi anunciado para o comando da pasta da indústria e do comércio e a gente repercute agora essas indicações anunciadas ontem no painel CNN que começa agora. Nós conversamos hoje com o economista Alexandre Schwarzman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Paulo Ebel, ex-secretário do Ministério da Economia e Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. Pessoal, obrigada por conversar com a gente, muito bem-vindos aqui na CNN Brasil, uma boa tarde. Vamos começar então para entender um pouco desse processo e a perguntar de um modo geral qual que é a avaliação de vocês. Vou começar com o Alexandre, mas quero especificar. Vamos começar, por exemplo, com o Rogério Seron. Alexandre, qual que você acha que é a avaliação? De modo geral, todos os quadros que estão chegando agora nesse Ministério da Fazenda são quadros, são pessoas que inclusive já trabalharam com o Haddad na Prefeitura de São Paulo. Portanto, o Haddad conhece já basicamente o trabalho dessas pessoas. Qual que é a sua avaliação? Você pode destacar um a um, se for possível? A gente vai falando, citando aos poucos. Qual que é a sua avaliação? Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o Ebel, com a Alessandra, você também, Muriel. Sim, no que diz respeito aos quadros mais próximos do Fernando Haddad, acho que são quadros mais técnicos, de maneira geral. São pessoas que têm uma experiência de setor público e o fato de terem trabalhado com ele de maneira próxima na Prefeitura, é uma relação de confiança. Em particular, no caso da Secretaria de Política Econômica, eu sou bem mais crítico, porque não é um quadro eminentemente técnico, deveria ser uma pessoa capaz de formular a política econômica, etc. Eu sei que o Guilherme Mello foi responsável pela formulação do programa econômico. Se a gente for ler o programa econômico que está sendo proposto, eu acho que é um negócio absolutamente desastroso. Eu não gosto de usar meias palavras para isso. Todas as indicações que foram dadas até agora, apesar das esperanças do mercado financeiro, que na hora H o Lula ia voltar a ser o Lula do primeiro mandato, não, é de fato uma reedição da nova matriz econômica. E vai lá no programa que foi coordenado pelo Guilherme Mello, essencialmente, a nova matriz. Então, tem mais gasto, tem uso de bancos públicos, tem a escolha de campeões nacionais, tem uma postura anti-comércio internacional, de aumentar o grau de isolamento do país. Então, quando eu vejo uma pessoa como essa, a cargo da formulação de política econômica, eu fico preocupado, porque basicamente nós estamos enveredando por um caminho que nós já tentamos no passado e que deu muito errado. E, aparentemente, a gente vai tentar fazer isso de novo. Paulo, qual é a sua avaliação? Vou pegar, então, pela Secretaria de Política Econômica. Na sua avaliação, a escolha do novo, do Guilherme Mello, então, para ocupar a Secretaria de Política Econômica, te preocupa também, assim como o Alexandre? Boa tarde a todos, prazer em estar com vocês. Tenho uma visão muito parecida com a do Alexandre. Acho que, de fato, o Mello traz uma visão atrasada, uma visão que não tem respaldo nas melhores práticas internacionais, uma postura desenvolvimentista, protecionista, contra as reformas, especialmente a reforma trabalhista, que trouxe avanços e modernizações importantes. Ele já se manifestou contrário a essa reforma. Isso traz uma insegurança muito grande para o setor privado, para o setor produtivo e também para o mercado financeiro. Nós precisamos ter responsabilidade fiscal, ter compromisso com o social, sim, mas respeitando as grandes indicadores macroeconômicos. E as declarações do Guilherme Mello e o próprio programa de governo, que demorou muito para aparecer e, quando apareceu, foi realmente uma decepção, não mostram essa sintonia e esse caminho. Para você também, é uma questão que preocupa especificamente a Secretaria de Política Econômica e a indicação de Guilherme Mello? Olá, boa tarde a todos. É um prazer conversar aqui com vocês. Acho que a avaliação aqui é muito próxima dos colegas aqui, do Alexandre e do Paulo. A nossa avaliação em relação ao Guilherme, o que saiu no programa e as sinalizações, mesmo durante a campanha, são sinalizações preocupantes. Seja em relação a reformas que foram implementadas desde 2017, seja em relação à forma de ver o Estado como indutor do crescimento econômico, e a gente sabe aonde essa conta vai parar, ou seja, você, por gasto, até por um curtíssimo prazo, você consegue dar algum impulso à atividade econômica, mas o fato é que, com a piora das condições financeiras, percepção de risco, juros para cima, câmbio depreciando, Banco Central tendo que reagir, a gente sabe qual vai ser essa conta. Vai ser crescimento econômico menor, menor geração de emprego e inflação em juros altos. Então, é essa essa conta. Agora, o que a gente espera ainda, acho que tem sempre uma esperança, é que os alarmes de incêndio estão aí, eles estão funcionando, então a gente tem mercado financeiro, a gente tem informadores de opinião, a gente tem as próprias regras que foram construídas desde 2017 para cá, não são fáceis de serem alteradas, geram barulho, podem até ser alteradas, mas geram barulho, e aí isso pode gerar algum tipo de contenção nesse tipo de implementação de política. Alexandre, Felipe Salto chegou a ser mencionado para a Secretaria de Política Econômica, chegou a ser citado, e acabou que o nome dele não foi... Pro Tesouro, né? Também pro Tesouro, isso. Qual que é a sua avaliação? A gente, na verdade, chegaram a citar ele também para a Política Econômica e depois para o Tesouro, e no fim das contas, nesse cálculo todo, foi Guilherme Melo. Qual que é a sua avaliação? O Felipe Salto deveria estar em alguma secretaria, ou deveria estar também nesse grupo aí do Ministério da Fazenda, do futuro Ministério da Fazenda? Eu não gosto muito de fulano e da coisa, e eu admiro muito o Felipe. O Felipe tem um trabalho impecável ali, quando ele esteve na Instituição Fiscal Independente, e mais recentemente a Secretaria da Fazenda, acompanhei um pouco mais de longe, porque a gente não fica tão de olho no que está acontecendo, mas o Felipe é um quadro super bem qualificado. Mas o Felipe fosse para lá, ele seria um estranho no ninho. Deixa eu te falar a verdade, Muriel. Quer dizer, o que você está colocando lá, não é que o Guilherme Melo, de fato, vai ser o cara que vai formular política econômica, até porque ele não tem estatura para isso. Vamos colocar assim, e se você não quer colocar alguém que tem estatura para isso, por uma razão muito simples, porque a decisão de política econômica não está lá. Aliás, vou mais longe, eu acho que a decisão de política econômica sequer está no Ministério da Fazenda. A decisão de política econômica vem do presidente da República, do seu círculo íntimo para baixo. No caso, o Fernando Haddad, acho que tem uma certa proximidade ali com esse círculo. Eu acho que ele compartilha das ideias do presidente da República. O público, obviamente, ele tem sido cauteloso ao colocar isso, o discurso, se você for isolar o discurso da prática, é um discurso que todo mundo quer ouvir. A prática é exatamente o oposto daquilo, mas a grande verdade é que a política econômica está definida. A política econômica é o que está no programa. O programa é vamos gastar mais de tudo aquilo que eu estava descrevendo. Vamos fechar mais o país, vamos voltar a usar bancos públicos, vamos fazer política industrial, vamos escolher os campeões nacionais. Tudo isso está dado. Então, se colocasse o Felipe lá, podia colocar outra pessoa, se colocasse o Marcos Lisboa lá, por exemplo, já teve. Não ia dar certo, porque essa pessoa ia estar absolutamente fora de sincronia com aquilo que foi definido nos escalões mais altos. Então, ele está lá para fazer a coisa acontecer. É isso. Então, assim, ficar... As pessoas... Não é que elas são irrelevantes, mas a decisão de política econômica foi tomada e agora a questão de você fazer, colocar ali as pecinhas de acordo com essa definição. Não adianta colocar pecinhas que não caibam nisso. Para colocar um exemplo mais extremo, foi colocar, tempos atrás, o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, enquanto a Dilma era presidente. Não dá, não casa, não orna, como diria uma amiga minha. Não tem como... Não vai funcionar porque a cabeça de um é muito diferente da cabeça de outro. E como também se diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente vai ter que olhar para quem manda, não para quem obedece. Só retificando, então, você estava certo. Filipe Salto foi cogitado para o Tesouro e acabou que foi ser um indicado, só para a gente confirmar. Agora, Paulo, o fato de ter uma secretaria focada na reforma tributária é um bom sinal na sua avaliação? A ideia é boa, mas depende muito da linha que vai seguir. Então, hoje, como a política econômica, e eu concordo com o Alexandre, vem de cima, e ela não tem sido sinalizada como uma política econômica adequada, correta, moderna, nós podemos esperar de uma reforma tributária que ela vai acabar aumentando a carga tributária. Então, é uma reforma que não tem uma visão de modernizar, simplificar e, eventualmente, até reduzir carga tributária no médio e longo prazo, que seria o ideal para o país. Mas, para isso ser possível, outras reformas deveriam ser feitas, como a reforma administrativa. A gente sabe que, hoje, comparando o Brasil com a média da União Europeia, a gente poderia reduzir de 2% a 3% do PIB, o custo do funcionalismo público, com uma reforma administrativa, moderna, ampla e geral. Mas isso não vai ser feito. O governo já sinalizou que não vai fazer reforma administrativa. Então, uma reforma tributária dentro deste contexto provavelmente vai aumentar a carga tributária. E, na minha opinião, não existe mais espaço para isso. O Brasil já tem a carga tributária mais elevada que os Estados Unidos, mais elevada que a Austrália, que são países desenvolvidos e que entregam serviços públicos de muito melhor qualidade. Então, nós precisamos, primeiro, fazer o tema de casa. E isso passa por você qualificar o gasto público e fazer uma reforma como administrativa para poder reduzir, no médio e longo prazo, esse gasto. Então, eu acho que a sinalização, mesmo tendo uma secretaria específica para reformas, as reformas pretendidas não parecem ser as melhores. Alessandra, você concorda com o Paulo? Então, Muriel, acho que, assim, se a gente pegar o nome do Bernardo Api e o projeto que ele defendeu, é um belo projeto de reforma tributária. Isso, acho que, sem sombra de dúvida, é um projeto que melhora muito a alocação dos fatores e acho que tem um potencial muito grande de afetar a produtividade e PIB potencial. Então, assim, o projeto é muito bom, ele foi muito discutido. Infelizmente, ele não foi comprado pelo governo atual e pela equipe econômica. Então, ele não foi levado à frente, o que foi uma pena, porque eu acho que teria sido um grande projeto, teríamos tido um grande impacto para a economia brasileira. Agora, esse ponto do Paulo é importante. A gente está indo para um cenário de mais gasto. A questão é como financiar isso. E aí, o risco de, no meio de uma reforma dessa, também vir algum aumento de carga tributária. Eu acho que é um risco. Agora, ainda é muito cedo para a gente ter clareza desse final desse projeto, já cara final. Mas eu acho que o risco pode ser também vir acompanhado de aumento de carga tributária. Você concorda? Posso complementar uma coisa? Eu também estou 100% de acordo com o que a Alessandra está falando. Só lembrando que o projeto do Bernard é realmente excelente e tem todos esses potenciais que a Alessandra falou. Agora, pela própria formulação do Bernard, inclusive que está na emenda constitucional hoje, em discussão no Congresso Nacional, esse é um projeto que vai ser implementado ao longo de vários anos. E nem poderia ser diferente, porque propõe uma mudança radical. Quer dizer, é essencialmente trocar o pneu com o carro andando. Você vai ter que fazer aos poucos. Então, ele vai entregar tudo isso, mas ele entrega depois de 10 anos, que, se não me engano, é o prazo de transição total que o Bernard colocou no projeto dele. Pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo, mas é isso. E a gente vai ter uma necessidade premente de receita no meio do caminho, que é o ponto que o Paulo e a Alessandra destacaram. E aí a tentação fica de ir na contramão disso, porque o que você pode elevar de impostos que vão te gerar receita? Não, vamos aumentar o imposto de renda. Recentemente, o Marcos Lisboa publicou um artigo na Folha de São Paulo. Na verdade, ele estava reproduzindo ali o argumento de uma tese de mestrado. Olha, se você quer reduzir o teu déficit aumentando o imposto de renda, para cada ponto percentual de PIB que você quer reduzir, você tem que aumentar o imposto de renda a dois pontos percentuais do PIB, porque uma parte disso vai ser distribuída para estados, municípios, tem uma série de vinculações que vai fazer isso virar gastos. Então, o imposto de renda não parece ser uma coisa que vá fechar esse buraco. O que sobra? Imposto indireto. Pisco-fins, que foi o que a gente fez repetidamente. A gente fez em 99, fizemos em 2002, fizemos em 2003, mas isso vai na contramão da reforma tributária. Quer dizer, mexendo o pisco-fins agora com fins exclusivamente de aumentar a arrecadação, ela vai na contramão da reforma tributária. Então, está numa situação particularmente complicada. Vai ser importante a presença do Bernardo lá, exatamente para alguém que vá manter o foco nessa reforma. Eu acho importante... Agora, ele não precisa estar lá. A reforma já foi formulada, já está no Congresso. É uma questão de fazer com que esse negócio ande. Então, ter uma pessoa lá 100% dedicada para isso é bom, mas o projeto já existe. Paulo, de modo geral, como é que está a sua visão, como é que está a sua expectativa para esse ministério que toma posse já a partir do ano que vem, a partir dos nomes que até agora foram anunciados? Na minha opinião, até agora, houve nomes muito ligados ao PT, muito ligados a uma agenda ideológica, com exceção de alguns nomes, como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, tem uma visão mais moderna, de gestão, essa preocupação em trazer agenda de competitividade, foi um dos poucos que falou sobre uma agenda de competitividade, modernização, traz preocupação, traz dúvidas de que realmente vai aparecer mais um governo Dilma 3 do que um primeiro governo do Lula. Então, uma agenda menos pragmática, mais ideológica, mais alinhada com os países latino-americanos, que estão hoje com uma visão ainda mais atrasada, e isso preocupa. Nós precisamos realmente manter a agenda de reformas microeconômicas que vão trazer mais competitividade para o Brasil, para as empresas brasileiras, reduzir custos de transação, reduzir insegurança jurídica, mas não parece ser essas pautas que o novo governo vai enfrentar. Alessandra, agora é com você. Como é que está a sua expectativa com esse Ministério da Fazenda, que vai ser um ministério com muito mais secretarias também, e vai estar mais dividido, digamos assim, porque a gente acompanhou muito durante o governo Bolsonaro, aquele super Ministério da Economia com diversas secretarias, agora a gente vai ter o Ministério da Fazenda, do Planejamento, tudo vai começar a se dividir a partir de agora em ministérios, a partir do ano que vem. Qual é a sua avaliação? Eu diria, Muriel, que é um cenário ainda de incerteza, acho que é assim que a gente está definindo, porque é isso, as linhas, as sinalizações, não são sinalizações que contribuiriam para o que a gente precisa, acho que como país, que é isso, é melhorar a produtividade, aumentar potencial, ter geração maior de empregos e reduzir desigualdade social, no fundo é isso. Infelizmente, essas agendas são retrocessos. Agora, a gente não avalia que vai ser um de uma lá como era, acho que tem sim avanços, tem institucionalidades criadas que geram contenção. A gente está discutindo aqui o grau de retrocesso, mas a gente não avalia que vai ser igual exatamente. Agora, qual o problema disso tudo? É perder a oportunidade mais uma vez. A gente tem uma boa agenda que caminhou, especialmente de meados de 2016 para cá, seja na parte econômica, seja na parte financeira, pegando toda a agenda do Banco Central, inclusive. Então, a gente tem aqui um encaminhamento muito bom, que se fosse perseguido, mantido, junto com uma reforma tributária, como essa que a gente discutiu do API, aqui do projeto que foi defendido no Congresso, a gente teria aí a expectativa de um cenário realmente muito positivo. Mas, infelizmente, a gente está discutindo aqui o grau de retrocesso que vai acabar se materializando. Pessoal, é o seguinte, a gente vai terminar logo mais o painel CNN, mas eu preciso de uma resposta muito rápida de vocês para a gente seguir encerrando agora esse painel. Vou começar agora com o Alexandre. Como que o mercado vê Fernando Haddad, nesse momento, o futuro ministro da Defesa, não, da Fazenda, de tantos ministérios, para a gente entender um pouquinho esse cenário? Porque quando o Fernando Haddad foi anunciado, antes mesmo, quando já especulava-se o nome dele, muitas questões em torno do nome dele, e o mercado não gostou nem um pouco. Como que é que o mercado está vendo nesse momento, nesse cenário atual agora, dia 23 de dezembro, Alexandre? A minha impressão é que não mudou a opinião. Obviamente, ele tem se esforçado no sentido de fazer declarações, mas existe um certo ceticismo acerca disso. Como disse, as palavras vão para um lado, os atos vão para o outro, agora, já colocou nos preços, né? E, assim, não adianta ficar a cada três palavras repetindo, para termos um novo arcabouço fiscal. Ninguém mais acredita nesse tipo de coisa. Quem tem o mínimo de experiência, se a gente colocou um monte de arcabouço fiscal, regra, emenda constitucional, regra de ouro, lei de responsabilidade, meta superávit primário, e nenhuma delas se provou capaz de resistir ao avanço do gasto obrigatório. Essa altura do campeonato, quer dizer, não adianta falar em novo arcabouço fiscal, você tem que vir com um conjunto de reformas, Paulo estava falando da administrativa, tem uma série de outras coisas, mas administrativas, que vão sugerir uma trajetória diferente do gasto público daqui para frente. Ficar ali, assim, novo arcabouço fiscal, novo arcabouço fiscal, não vai convencer ninguém. É a hora, assim, vai ter que botar carne em cima da mesa, senão o mercado vai continuar muito desconfiado do Fernando Haddad ou quem quer que estivesse lá obedecendo ao Lula. Vou ter que te interromper para a gente seguir agora com o Paulo. Resposta breve, por favor, Paulo, o jornal está acabando. Muriel, é desconfiança total, medo de que efetivamente as ideias que ele sempre defendeu ao longo da sua vida, inclusive acadêmica, possam ser colocadas em prática, e até agora declarações realmente sem conteúdo, sem substância. Então você precisa ver gestos mais efetivos. Tem nomes técnicos, como o do Rogério Seron, que eu trabalhei, conheço, fez um ótimo trabalho na Prefeitura de São Paulo, mas também tem, a gente sabe, a intervenção do próprio partido querendo colocar uma agenda mais ideológica e de atrasos que não combina com o Brasil atual. Alessandra? É de realmente manutenção de incertezas. E mesmo por ser um nome político que era esperado, dada a necessidade de articulação com um Congresso bastante interogêneo, com partidos lá de direita, muito ligados ao presidente Bolsonaro, mesmo esse nome, para toda essa negociação política, deixa também uma dúvida. É realmente o Haddad, essa pessoa, com essa habilidade e essa proximidade toda para fazer essa negociação? Então até nisso a gente também tem dúvida. Obrigada pela participação de todos vocês, um excelente Natal. Chegamos, portanto, ao fim desse painel CNN.